Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça tranca ação penal por aborto ao ver quebra de sigilo profissional entre médico e paciente. A ação penal apurava o crime de aborto provocado pela própria gestante. Além de ter acionado a polícia por suspeitar da prática do delito, o médico foi arrolado como testemunha no processo. Situações que para o colegiado violaram o código de processo penal e geraram nulidades das provas reunidas nos autos. A paciente teria aproximadamente 16 semanas de gravidez quando passou mal e procurou o hospital. Durante o atendimento, o médico suspeitou que o quadro fosse provocado pela ingestão de remédio abortivo e por isso decidiu acionar a polícia militar. O médico ainda teria encaminhado à autoridade policial o prontuário da paciente para comprovação das afirmações. O Ministério Público então propôs a ação penal e a mulher foi pronunciada pelo crime de aborto previsto no Código Penal. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa da mulher sustentou, entre outras coisas, a quebra de sigilo profissional pelo médico. O relator, ministro Sebastião Rey Júnior, lembrou que segundo o Código de Processo Penal, são proibidas de depor as pessoas que em razão das atividades profissionais devam guardar segredo e que o médico que atendeu a paciente se encaixa nessa proibição, estando proibido de revelar segredo de quem tem conhecimento em razão da profissão intelectual, bem como de depor sobre o fato como testemunha. Ao trancar a ação penal, a sexta turma determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina, ao qual o médico está vinculado para que os órgãos tomem as medidas que entenderem pertinentes. Legenda Adriana Zanotto